Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. E no vídeo de hoje, gente, eu vim trazer pra vocês uma receitinha de mousse de limão natural, gente. É uma delícia, muito fácil de fazer, gente, com poucos ingredientes, tá bom? Então eu tenho certeza que vocês vão amar, gente, essa receitinha, tá bom? Porque até o final desse vídeo tá bom pra você acompanhar passo a passo de como faz essa delícia. Então já deixa muito, muito like, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. E também não esquece de me seguir lá no meu Instagram, onde eu compartilho tudo de parte 1 com vocês. Então, vem comigo! Bom, meus amores, e pro nosso mousse nós vamos precisar de um leite condensado, dois cremes de leite, quatro limões, e tem esse daqui, gente, que a gente vai raspar ele pra fazer as raspinhas, né, pra decorar. Então vamos ao modo de preparo. Já espremeamos aqui, gente, o suco do limão. Agora a gente vai bater aqui no litificador, junto com o leite condensado e o creme de leite. Prontinho, gente, agora vamos levar pra bater. Vamos raspar aqui, gente, nosso limão pra fazer as raspinhas, né? Já batemos, gente, ó como que ficou, ó, a consistência. Agora a gente vai colocar aqui, ó, nessa travessinha menor mesmo. Fica bem mais bonitinho, né, gente? Ó, tá bem grosso, gente. Bem consistente, né? Vamos colocar as raspinhas. Prontinho, gente, agora a gente vai levar na geladeira. E aí quando tiver pronto eu volto pra mostrar pra vocês. E aí, gente, quando tiver mais consistente também, a gente vai colocar essas bolachas recheadas aqui, ó. Que ela é recheada, gente, de torta de limão. Então a gente vai colocar bem aqui no meio, ó, pra dar mais uma decorada. Mas depois eu mostro pra vocês, tá bom? Já tiramos a geladeira, gente, ó como ele tá durinho, ó. E agora a gente vai aproveitar e vai colocar as bolachas, gente. Vamos deixar assim, gente, só com uma bandinha, ó. E aparecer no recheio pra gente poder colocar no meio. Coloquei aqui, gente, achei que ficou bem fofinho, ó. As bolachinhas aqui, as raspinhas em cima também, né, ó. Bem bonito, gente. Agora vamos tirar aqui um pouquinho, né, gente, pra gente ver como ficou por dentro. Tá aqui no prato já, gente. Olha que lindo que ficou. Uma sobremesa aí bem bonita, né, pra fazer pra família, ó. Colocar as raspinhas, bolachas assim, ó. Uma ótima ideia. Vou pegar aqui um pouquinho. Olha, gente. É que a gente não deixou tanto tempo na geladeira, gente, porque eu precisava gravar. Se você deixar mais tempo na geladeira, gente, ele fica mais consistente, tá bom? Mas tá uma delícia, tá bem durinho já. Gente, eu experimentei aqui. Tá bem azedinho, gente. Que delícia. Muito gostoso ficou, gente. E as raspinhas, ela ajuda a dar mais um sabor, né, gente, de limão. Muito gostoso. Já tem um mousse de limão aqui no canal, gente, que foi feito com gelatina. Vou deixar aí nos cards pra vocês verem, tá bom, gente? Ficou muito gostoso também. E ele é daquele que desenforma, tá bom? O outro, parecendo um pudim. E tem esse aqui que é mais molinho, mais cremoso, tá vendo? Então aí tem essas opções pra vocês fazerem, tá? Se vocês fizerem, gente, tira uma fotinha e me marca lá no meu Instagram, tá bom? Que eu vou estar compartilhando a fotinha de vocês também. Mas ficou uma delícia, viu, gente? Pode fazer aí que vocês vão amar. E o bom dele, gente, é que ele não fica aquele doce enjoativo, né? Porque o limão é azedinho. E aí, gente, dá pra comer tranquilo. Fica muito gostoso. Ainda tem aqui, gente, ó que delícia que ficou. E rende bastante, né, gente? Que eu peguei aqui, ó, uma colher bem cheia. Ó. Dá pra dividir aí pra bastante pessoas. Sério, gente, esse mousse ficou maravilhoso. Bem azedinho, gente. Gente, o que eu gosto? Vocês gostam de coisa azedinha? Deixa aqui nos comentários. Ficou uma delícia, gente. Bem cremoso. E lembrando pra vocês, gente, que quanto mais tempo ficar na geladeira, ele fica mais consistente, tá bom? É que como eu precisava gravar pra vocês logo, a gente tirou da geladeira mais rápido, tá? E por isso que ele ficou mais molinho. Mas se você deixar mais tempo, ele fica mais consistente, gente. Mas o gosto, assim, ó, maravilhoso, gente. Eu amo mousse de limão, gente. Muito gostoso. E é bom, né, gente, que mousse é uma receita que quase não tem erro, né, gente? É muito fácil de fazer. É muito prático também. E é uma coisa, assim, que todo mundo gosta, né? Então façam aí, gente, que a família de vocês vai amar, tá bom? E o vídeo de hoje foi esse, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostaram, já deixa muito, muito like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Comenta aqui embaixo também o que você achou desse mousse, tá bom? Compartilha com todo mundo pra gente alcançar a nossa meta de 3 mil inscritos. E também não esquece de me seguir lá no meu Instagram, onde eu compartilho tudo de pertinho com vocês. Então é isso, meus amores. Um beijo. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!